A da cambão em vaqueiro o tempo foi se passando Quanto mais ele corria sua fama ia aumentando Vaqueiro que insistisse ele ia alucinando Quando abria o jique ele saia voando Sua fama foi além das terras dos buraqueiros Se propagou por ser jipe e atraiu aventureiros Da Bahia, de Alagoas, Pernambucano e Ligeiros Todos superam do boi que assombrava os vaqueiros Nas grandes festas de gado que tinha na região Vaqueiros corriam ele valendo televisão Foi gordo e motocicleta passando decepção Até a Globo filmou o avião do sertão Mas a roleta da vida foi bruta naquele dia O sertão dos buraqueiros perdeu a sua alegria Na Caatinga só ficou tristeza e melancolia Foi a maior aflição essa hora de agonia Vaidoso estava bem com o rebanho pastando Estremeceu de repente e depois ficou vomitando Um pouco tempo deitou-se se contorcendo e roncando E duas horas depois a morte foi lhe levando Fez um silêncio no mundo um momento de incerteza Vaidoso estava morto causando a maior tristeza O sertão naquele dia perdeu a sua beleza A morte de vaidoso inundou a natureza Todo foi lente mostrar